Música E agora você vai conferir o grande festival, o feste vídeo que acontece aqui no Pedro II E eu estou aqui com o presidente da APP, o Pedro Pedro, meus parabéns por esse grande evento de hoje Olha, tem sido cada vez maior e cada vez mais glamuroso Isso tem sido muito legal para nós, isso tem sido muito legal para o mercado Agora, quanta coisa rica, que material é esse que é produzido por essas mentes maravilhosas? Eu acho que vale a pena salientar que esse nosso festival, ele foca as produções feitas no interior do Brasil Não entram as capitais E você vê quanta coisa bacana que aparece Então é assim, a gente sabe que contamos com uma verba muitas vezes reduzida Mas a criatividade vai longe, né? E a gente vê produtos muito bonitos E você sabe que eu acho que a grande criatividade justamente vem da onde existe ou não existe verba Que aí você tem que fazer a ginástica Claro que é sempre importante tê-la Mas aonde existe recursos é sempre mais fácil Exatamente, é mais fácil quando você tem recurso Porque você tem mais condições de materializar suas ideias Mas nós temos visto aqui coisas tão bacanas, coisas tão criativas E de uma maneira econômica Isso daí tem sido muito bom Isso daí é que tem dado graça, que tem dado esse valor todo que o festival tem Coisas boas, coisas muito boas apresentadas Gente bacana vindo aqui Pessoal atravessando o país para vir trazer as peças e participar do nosso evento Que maravilha! E a APP está de parabéns por esse trabalho fantástico Porque, é claro, o festival é bacana As pessoas produzem coisas muito interessantes Mas precisa ter alguém para organizar tudo isso? Olha, são 23 anos de organização para poder chegar onde nós chegamos O Tony Valente está à frente desse evento Ele é um profissional comprometido extremamente com esse projeto Agradeço demais a ele porque é um parceiraço É uma pessoa que tem conseguido levar adiante esse festival de uma maneira sem igual Uma delícia de evento, Lelinha Nossa, é muito bom a gente ver tanta gente de tantos lugares diferentes Participar aqui do nosso Festivídeo E é um festival que traz a criatividade Vocês que são da área e da publicidade É um material rico e a gente que é leigo e que não é da área é uma delícia ver, né Daniel? Não, sem dúvida A gente fala assim que o bom profissional no nosso meio tem que ter muita referência, né? Referências Então a gente vem para um festival como esse, a cabeça abre A gente enxerga o que está acontecendo nos outros mercados No nosso próprio mercado E tenho certeza que a gente sai daqui já com outras ideias E mais criatividade para concorrer para os próximos festivais Agora eu notei o seguinte, você veja, é um festival que acontece aqui no estado de São Paulo E tem Ribeirão Preto e muitas cidades da região, do interior E como nós produzimos coisas, né? Não, sem dúvida O interior do nosso estado, o interior de São Paulo é muito rico, né? E é uma produção bastante grande Há muita criatividade, há muito trabalho bom sendo produzido A gente gosta de falar, vamos dizer, que hoje quem é premiado no Fast Video é porque tem talento, né? Então é bacana de se olhar isso Agora Silvia, vamos falar um pouquinho da 6P Que é uma super agência que todo mundo conhece Você trabalha na área de planejamento Isso, a gente faz lá no planejamento, a gente cuida de toda a estratégia de campanha Pega um cliente que às vezes não sabe muito bem como se comunicar E a gente vai se dar ao mercado, vai traçar caminhos e vai colocar no ar Seja no jornal, na TV, na internet, numa ação de ativação A gente vai fazer isso, quer dizer, da melhor forma possível Que bacana, vocês são artistas, vocês trabalham, assim É verdade, eu admiro muito esse trabalho da publicidade De criar coisas e muitas vezes criar uma identidade para o negócio Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, tem um negócio, sabe trabalhar o negócio dela Mas não tem identidade Assim, acho que o grande desafio é a gente casar emoção e razão juntos, né? A emoção vem da criatividade, a razão vem das estratégias, do planejamento A hora que a gente consegue juntar isso, assim, numa campanha Resultado não acerta para o cliente, aí a gente fica todo mundo feliz, né? Música E claro que eu tinha que encontrar a Margarete num evento desse Você que é a mulher de tantos anos da imprensa O que você diz desse evento de hoje? Olha, a gente tem um slogan A EPTV vive com você E estarmos juntos neste evento É reconhecer o talento da criação do nosso mercado Que, consequentemente, todo mundo ganha O nosso intervalo comercial Que você tem uma qualificação maior E que é aliada com a qualificação do nosso Da nossa programação Com certeza E muito bacana vocês fazerem parte de um projeto desse E que projeto rico Quanta coisa rica, né Margarete? Olha, nós assistimos aí Quanta coisa Quantas ideias fantásticas Olha, são 23 anos de APP Que a gente está junto com a APP Que justamente vem fomentar o nosso mercado Premiar os talentos da nossa região E isso é bom para todo mundo Porque, na verdade, todo mundo sai ganhando com isso Eu estou aqui com o Gustavo Vilela E eu preciso parabenizá-lo Por esse, mais um grande evento da APP Que é o Fest Vídeo E que hoje eu fiquei encantada, Gustavo Poxa, valeu Eu que agradeço, né Mais uma presença de vocês nos nossos festivais E o Fest Vídeo, ele realmente Ele é sempre surpreendente para todo mundo Eu posso acreditar que essa é uma boa definição E que material rico é apresentado Quanta gente talentosa, né Eu acho que parte dessa surpresa, sem dúvida É o talento que é apresentado lá É muita coisa boa que é veiculada nas emissoras Na região de Ribeirão, Minas Gerais E do Vilela Todas essas praças que compõem as categorias que estão aí concorrendo Muita coisa boa, realmente Agora me diz uma coisa Eu notei que realmente tem gente Do estado todo, da região toda É um trabalho grande, assim, trabalhoso, né Olha, isso é reflexo de 23 anos de festival, né A gente chega num marco como esse E tem esse reconhecimento de quórum De participação De disputa ali mesmo De você ficar muito intrigado em quem realmente vai ganhar um Grand Prix De ficar surpreso Ficar decepcionado É um misto de sensações Que eu acho que isso faz com que se torne um festival muito, realmente Muito intrigante E esperado, aguardado por todos Pra gente é uma honra Primeiro, é uma honra estar aqui conversando contigo E é uma honra pro SBT também participar do evento Do Fast Video Que é um evento já muito tradicional E que auxilia a nossa profissão de publicitária a ser cada vez mais valorizada É, e eu vi hoje aqui a quantidade de material Quanto tem coisas ricas sendo produzidas por aqui, né Verdade Sem dúvida nenhuma O interior de São Paulo vem se desenvolvendo muito na criatividade Em propaganda E acredito que Ribeirão Preto Com esse festival, certamente já levou o exemplo do bom trabalho Pra muitos outros lugares do Brasil Que maravilha, eu fico tão contente quando a nossa terra, Ribeirão Preto Produz tanta coisa boa e leva tanta coisa boa lá pra fora E o comercial, o famoso VT de 30 segundos Que é o comercial pra vocês que assistem Como é possível dizer tantas coisas num tempo tão pequeno, né Pois é, né A lei da relatividade, né 30 segundos parece pouco às vezes Mas experimenta ficar sem respirar por 30 segundos E você vai ver como é que dura muito tempo 30 segundos, né E o publicitário estuda muitos anos pra conseguir condensar uma mensagem que seja eficiente a ponto de interessar o telespectador Em às vezes 15 segundos A gente fala dos 30 segundos, mas podem ter 15 segundos às vezes um comercial E em 15 segundos ele precisa conseguir interessar o telespectador Falar do produto, falar às vezes um horário, um dia de acontecimento E ao mesmo tempo tudo isso com criatividade Não é uma coisa simples, não Realmente foi um evento assim gratificante Mais um sucesso E é gostoso porque o FestiVide ele tá consolidado em todo o Brasil Nós recebemos no palco do festival, vocês acompanharam Agências de outros estados, como da Bahia, por exemplo Lá de Conquista, né Vitória da Conquista da Bahia Uberlândia, Minas Gerais, entre outros Então, ele tá no calendário oficial da cidade de Ribeirão Preto Isso é muito gostoso Tá caminhando pro calendário oficial do estado de São Paulo Então, o FestiVide tá cumprindo o seu objetivo Que é de fomentar o mercado Promover a nossa área, da área de comunicação, marketing, publicidade e propaganda Incentivar as agências a criatividade, a qualidade Procurando cada vez mais enriquecer os intervalos dos programas Se o seu programa, por exemplo Se o seu programa é muito bem trabalhado, muito bem feito A hora que vai pro intervalo, você vê um filme bonito Fica tudo bonito, não fica? Então, eu acho que a publicidade, ela precisa ter parâmetros Um festival desse, ele dá parâmetros Então, os profissionais vêm pra cá, eles vêm, eles acompanham E eles chegam à conclusão, algumas conclusões Onde eles têm que melhorar, onde eles têm que atuar mais Então, o festival, ele tem esse objetivo De dar parâmetros, ao mesmo tempo que ele reconhece e premia os talentos do nosso mercado E eu tô aqui com o Rafael, nesse grande prêmio que acontece hoje E a clube participa de tudo isso, né Rafael? Com certeza A clube, ela sempre tem a honra e a oportunidade de desenvolver, de patrocinar e estimular o desenvolvimento do talento no mercado publicitário Nós, com produtos de primeira linha, com desenvolvimento da criatividade, não só comerciais de 30 segundos Pra nós é muito importante conseguir desenvolver o talento dos profissionais de todo o interior do Brasil E hoje foi apresentado um material muito bacana, né? É, a cada ano, nesses 23 anos aí de Fast Video, a cada ano As peças que são escritas e as premiadas se superam com uma qualidade muito alta E Ribeirão Preto vem despontando aí como um polo, fora do eixo Rio-São Paulo, de desenvolvimento do mercado publicitário Então, é parabéns aí a todos os publicitários, todos os finalistas, todos que se inscreveram Que o evento é muito bonito e mostra a grandeza do evento, a grandeza da PP Ribeirão Sendo o maior evento do interior do Brasil E que gostoso saber que a nossa terra produz tudo isso, né Rafael? Saber que Ribeirão Preto produz e tem uma importância e um peso tão grande Com certeza E a clube, ela se sente responsável e parte dessa história Principalmente por ser a única empresa ribeirão pretana A nativa daqui com raiz em Ribeirão, que é daqui Então, a clube, assim como todas as agências Ela é uma empresa do futuro E está aí alinhada com o mercado e com o desenvolvimento de Ribeirão Preto Ribeirão produz muitos talentos para todo o Brasil E eu estou aqui com o Pablo, diretor do SBT Pablo, que evento é esse de hoje? Que coisa bacana que nós presenciamos e vimos e sentimos Exatamente, né? É o 23º Fast Video Um evento de altíssimo nível Com excelentes profissionais O lado criativo da publicidade sendo materializado Através dos vídeos publicitários E o SBT, mais uma vez, patrocinando, né? Isso eu acho que é tão importante, né? Porque são momentos que precisam de apoio Sem o apoio eles não acontecem E eles fazem muita diferença aí na comunicação Fazem, fazem justamente porque a gente sabe que O mercado publicitário é um mercado bastante dinâmico E é cultura também, né? Faz parte também do progresso não só de Ribeirão Preto Mas de São Paulo e do Brasil E o SBT justamente apoia para que cada vez mais Venha evoluir o nosso nível de profissionalismo Música 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 Música